Você sabe quanto tempo e dinheiro você pode perder sem uma ferramenta de previsão de demanda inteligente? Melhorar a previsão de demanda do seu produto é a forma mais sensata de reduzir estoques e impulsionar seu fluxo de caixa. Com uma melhor previsão de demanda, você pode ainda otimizar o atendimento de pedidos e incrementar seu faturamento. Foi pensando nessas oportunidades que a Unisoma desenvolveu o Prognos, sua nova ferramenta de previsão de demanda colaborativa. Inteligente, flexível e intuitivo, o Prognos é a solução perfeita para prever com inteligência a demanda dos seus produtos, otimizando o tempo de forma simples e colaborativa. Conheça o Prognos e abra as portas da inteligência artificial para a sua empresa. Unisoma. O futuro já começou. Mais que resultados. Inteligência absoluta para a sua empresa.